A janela fechou ontem, mas ainda temos possibilidade de trazer jogadores que tenham contratos encerrados até o dia 25 para as oito trocas que a gente tem para o campeonato. Então, quero desejar boas-vindas aos três. O Criciúma está muito bem preparado para isso, para buscar essa vaga para retornar à elite do estadual. E a Série B, o primeiro objetivo é se manter na competição e após a gente atingir essa meta, a gente começar a olhar mais acima. Eu acho que também temos condições. Então, acho que está bem claro, ficou bem claro na nossa vinda, na nossa conversa. Então, acho que eu, como eles, o Tony e o Ítalo também já chegam já sabendo o porquê de a gente vir para ajudar. Então, esse objetivo, com certeza, está bem claro, não só para vocês, para a diretoria, mas para a gente que está chegando também. Cara, o que me fez aceitar o desafio, nada mais do que essa camisa, né? Que a gente sabe o peso que tem, a responsabilidade que temos. A torcida que aqui sempre foi muito calorosa, sempre foi a torcida que sempre apoiou muito. A estrutura que o clube hoje oferece. Então, isso me motivou, eu já tinha trabalhado com o Juliano, o Juliano já me conhece já de algum tempo. Então, assim que aconteceu o convite, eu não pude recusar, pelo tamanho da camisa que é. É um clube de mais de 60 anos de história já. Um clube já, no futebol brasileiro, extremamente reconhecido. Então, convites assim, a gente não pode recusar. Eu já joguei duas Série B, mas é muito diferente estar em uma instituição de peso, como é a camisa do Criciúma. Então, eu vou agarrar da melhor forma possível, trabalhar no dia a dia ali com meus companheiros para chegar dentro de campo e alcançar. Não são os meus, mas principalmente os objetivos do Criciúma na competição. Eu conheço o Lohane, que trabalhou comigo lá em confiança ano passado. Alguns já joguei contra, mas aí no dia a dia busco pegar o entrosamento o mais rápido possível para dentro de campo a gente se dar bem e ajudar o Criciúma.